Eu já passei da mesa lá e trouxe um pão pra casa e agora saiu um molho de macarrão da vó Elza, aquele molho especial da casa. Eu já trouxe um potinho pra mim comer. Olha, fica regulando um pedacinho de molho. Jesus amado. Olha só. Com uma coca gelada, hein? Tá tudo bem? Quer tomar uma cerveja? Quer tomar uma cerveja? E uma água? Também nem água. Agora não quero nada. Viu? Precisa parar com esse negócio de ir antes do almoço, ir lá tomar choppies, comer salgadinho e depois não almoço. Não almoçou, vó? Não. Você não almoçou? O senhor não almoçou? Eu esqueci. Mas ainda não tá na hora. Você encheu o caneco hoje cedo, né? Já tá lá pra sete horas. Encheu o caneco hoje cedo. Não almoço, não tá falando janta. Sabe quantos a minha dica tá falando janta? Você que tá falando, você que tá pensando que eu tô falando do café é? Não, é do armoço. Saiu o armoço. Que nem sabe de velho bista. É hoje! É hoje! Um milhão de reais na sua conha. Pra participar, pessoal, é só clicar no link do nosso perfil. Tchau! Tchau! Tchau!